E aí, rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano e muito top nesta manhã de domingão. Espero que vocês tenham aí um ótimo início de semana. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo uma novidade que muitos estavam me pedindo. Portanto, surgiu aí este novo glitch, trazido pelo Memories e pelo THP070. São os fundadores do After Patch, Give Avenger to Friends. Exatamente. Dar o Avenger ao amigo. Exatamente, tá, galera? Na verdade, a gente passa a tunagem para o amigo, doa a tunagem para o amigo. Então, eu vou estar mostrando aqui. Vocês podem ver que o amigo já deixou o Avenger dele para o lado de fora. E a gente tem alguns requisitos que vamos necessitar para estar fazendo isso. Eu vou estar fazendo o papel do doador. Quem vai fazer o papel sujo todo aqui, digamos assim, sou eu que vou passar o Avenger. Então, eu preciso ter uma boate, tá, galera? Qualquer boate. Mas tem que ser uma boate que dê para colocar o Avenger, tá, galera? Eu vou mostrar. E dentro da boate precisamos ter, no mínimo, uma garagem da boate com um veículo lá dentro. Vamos precisar ter também o escritório executivo. Qualquer escritório executivo vai dar certo, tá bom? E lá dentro do escritório executivo, a gente necessita de ter também, pelo menos, uma garagem lá do escritório executivo. Não precisa ter veículos, tá, galera? Mas precisa ter uma garagem aí, tá bom? Bom, estamos numa sessão de convite, ok, galera? O amigo vai colocar o Avenger dele aqui para o lado de fora, o que vai estar recebendo. Eu que vou fazer o glitch, né, galera? Que vou passar a tunagem do meu Avenger para o amigo. O trabalho todo será meu. Então, siga o tutorial, não pule o vídeo, porque olha só que agora também eu vou solicitar o meu Avenger para o lado de fora. Então, o amigo já solicitou o Avenger dele, já está ali, né, sem tunagem alguma. E eu vou esperar o meu aparecer no mapa. Olha aqui, já apareceu, ok? E agora, galera, para que muitas pessoas não conseguem ir lá e adicionar um serviço na Social Club para estar passando o Avenger, né, lá no Limbo, né, colocando um Job Link para estar marcando. Então, eu vou mostrar dessa forma aqui, tá, galera? Que é muito simples e fácil. Olha só essa marcação aqui, é um X, né, onde o Avenger fica bem aqui no meio, tá, galera? O que a gente vai fazer? A gente vai seguir um pouco para frente, olhando lá para o tanque Candiali, tá? Vamos abrir o mapa. Olha só, essa distância aqui está legal. Vou abrir o mapa com Option ou Start, ok? Vou ficar aqui, ó, vou apertar o Touch, vou apertar o X e o A, tá? E quase que ao mesmo tempo eu aperto o X e solto o Touch, não deu? Então, aperto o Touch novamente, aperto o Touch lá no fundo, aperto o X e solto o Touch rapidamente, ok? Olha só, vai fazendo isso até que marque. Olha lá que marcou para mim, tá, galera? Aqui é a entrada do Limbo. Muito simples e fácil de se fazer isso aí, tá bom? Agora, para não desmarcar, a gente aperta Triângulo ou Y, né, para a gente marcar aqui o ponto que a gente quer, tá? E vamos lá para fora novamente. Antes de tudo, né, a gente tem que fazer isso. Olha só, vou dar uma super acelerada porque eu vou até o meu Avenger agora, tá, galera? Vou até o meu Avenger, tá? Olha só, este lindo Avenger que eu vou estar passando para o meu amigo, tá bom? Na verdade, é uma outra conta minha, mas vocês entendem aí, tá bom, galera? Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar este Avenger até a nossa boate, tá, galera? Quando eu disse que necessitaria da gente ter uma boate que seria bem viável para que a gente possa pousar o nosso Avenger. Então, eu sugiro esta aqui, tá, galera? Que a gente costuma fazer, costumava, né, melhor dizendo, fazer o glitch aqui do Avenger, né, do outro método que tomou o Hotfix. É melhor colocar ele aqui até por questões de, né, de comodidade, né, para estar colocando o Avenger aqui, tá ok? Vou abaixar o som aqui para não tomar um som, né, de direitos autorais. Galera, vamos pegar qualquer veículo, tá bom? De rua mesmo e vamos até o nosso escritório executivo. Exatamente, eu sugiro que não pegue nenhum veículo pessoal e que não deixe nenhum veículo pessoal na sessão, nem o seu, nem do amigo, tá bom? Olha só, já cheguei aqui no escritório executivo, só para deixar bem claro aqui, ó, a gente vai precisar deixar que as missõezinhas apareçam no mapa para a gente. Então, vem aqui, tá, galera? Deixem aqui, ó, nas missões, tá, personalizado. Vamos entrar no escritório e vamos clicar para entrar na garagem número 1 ou número 2, tanto faz, tá bom? Chegou aqui dentro, o que a gente vai fazer, galera? Prestem atenção que tem que ser rápido nisso aqui, tá bom? Eu vou encostar em frente à porta do elevador, vou clicar para entrar no escritório e rapidamente vou apertar o Option ou Start. Vou em uma missão rapidamente, a gente não pode ouvir o barulho do elevador abrindo, senão não vai dar certo. Aí tem que repetir, não pode ouvir o barulho do elevador, ok? Então, olha só, agora é para valer, tá, galera? Vamos lá, vou clicar para entrar, rapidamente vou apertar o Option, vamos lá. Option, abro o Touch, tá, galera? Vem em qualquer missão, conto uns dois segundos e entro. Olha só, deu uma travadinha na tela, pouca coisa, tá, galera? Assim que chegar no lobby, não deixe carregar, apareceu a opção de bolinha OB para sair, cancelem rapidamente, tá, galera? E saiam do lobby aí. Se tudo ocorreu bem, a gente tem que nascer assim, ó, em primeira pessoa e travado, ok? Se não der certo de primeira, então repita aí o processo. Olha só, o que o amigo vai fazer agora, já que a gente está travado aqui. O amigo, tá, que vai pegar o Avenger, ele vai entrar no serviço titânico, ok? Então, assim que ele estiver sentado lá no serviço titânico, ele vai me avisar, ok? E aí, a gente vai segui-lo, olha só, ok? Então, eu vou apertar o Option, GTA Online, vou vir em Jogadores, vou procurar o amigo aqui na sessão e vou me juntar ao jogo dele. Olha só, confirmo o primeiro alerta, tá, e confirmo o segundo alerta, ok? A gente está desbugado, tá bom? O amigo pode sair do serviço titânico e já pode entrar para dentro do complexo sem o Avenger, ok? Agora, eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar aquele veículo que eu mencionei da garagem da boate para o mecânico. Tem que ser da boate. O que a gente está fazendo é como se a gente estivesse bugando um GC2F, por exemplo, na boate, porém, aqui no escritório executivo, ok? Então, já chegou o veículo lá da boate que eu pedi, da B2, tá? E agora a gente vai levar este veículo lá na boate. Chegando aqui, vamos entrar com este veículo na garagem aonde a gente solicitou o próprio veículo, obviamente, que foi na B2. Assim que a gente clicar para entrar, ou B3, vai dar o bug insano como se fosse o GC2F. Aperta o triângulo ou Y, né, para cair do limbo, tá bom? E já estamos bugados aqui, ok? Agora, não fazemos nada, simplesmente entramos dentro do Avenger. Se a gente suicidar alguma coisa assim, o bug não dará certo. Por isso que tem que trazer o Avenger para cá. Porque se tomar alguma distância um pouco maior para a gente pegá-lo depois, né, galera? A gente pode acabar morrendo, né? E aí, tem que começar de novo. Lembra da marcação que a gente fez lá no complexo? Então, agora a gente marca aqui com o X, ok? E vamos à entrada do limbo, que é lá no Monte Chilid, ok? Vou dar uma super acelerada nesta parte, tá, galera? E vamos lá. Outra coisa super importante. Olha só, chegou nas montanhas. A gente vai, lógico, entrar com o Avenger aqui. Ele entra dentro do limbo. E prestem atenção no meu minimapa. Veja que eu deixei o ícone do cassino lá para cima, tá, galera? Em cima é onde a gente tem que deixar essa faixazinha aqui, ó, tá? No rumo do cassino, em cima aonde a gente marcou. O Avenger tem que ficar onde a gente marcou, tá? Virado para cima, ok? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Lá no cassino. Então, galera, não pode ficar mexendo muito com o Avenger. Olha lá, tem que estabilizar bastante ali no mapa. Vocês vejam que ele está estabilizado, né? Tem que estabilizar, tá? E não pode sair fora da onde a gente marcou. Porque senão ele vai explodir, tá, galera? Pode cair no limbo e não tem como fazer a mudança nele. Então, tem uma série de coisas que pode acontecer aí, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado. Não tenha pressa de descer o Avenger. Isso aqui requer muita destreza. Olha só. No momento que eu entro com o Avenger no complexo, e aí já está a câmera do amigo, né? Olha lá, na hora que o Avenger entrou, o que é que ele vai fazer, galera? A minha câmera está por baixo e a do amigo está aqui. Ele entra dentro do Avenger. Agora eu vou deixar só a câmera do amigo mesmo, tá? Ele vai colocar a setinha da direita, vai consertar e vai fazer qualquer mudança no Avenger. A blindagem, eu sugiro. E vai sair com o Avenger para fora do complexo, galera. Exatamente. Ok? Olha só. E aí, tá, galera? Ele já está com a tonagem do meu Avenger. Insanamente. Muito top. Tá aí o novo workaround. Para quem estava pedindo, tá, galera? Eu sei que muitos vão reclamar, mas para quem não tinha nada, já está aí uma novidade, tá, galera? E esperamos que mantenha esse método aí também por algum tempo. Ok? Já dei um pequeno corte para mostrar que os dois Avengers agora estão aí, ó, perfeitamente, completamente, todos moded. O meu, obviamente, e o que eu passei para o amigo aqui. Ok? Então, galera, já vai se inscrevendo, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do nosso canal. Tá, galera? Assinale lá como todas as notificações para que vocês não percam sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Um grande abraço aqui do Capitão Caverna. Espero que todos tenham uma ótima semana aí. Né, galera? E que papai do céu possa abençoar todos vocês. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.